Falta apenas um dia para chegar aí o Whiffering Waves e gostaria de compartilhar com vocês 10 dicas para vocês evitarem aí, mas se vocês quiserem fazer, tá tudo bem, para não prejudicar aí a sua conta. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NG Whiffering Waves, porque agora vamos falar dessas misplays já no início do game, ou uma falta de visão aí, uma visão diferente da minha né, quem sabe aí eu posso estar errado. Mas vamos falar aí o que eu tenho a compartilhar com vocês, primeiro o mais óbvio, antes que lance aí o game, falta apenas aí um dia para o lançamento, então vamos lá, para uma dica já bem rápida aqui, só para, sei lá né, se você está pesquisando agora, faça o seu pré-registro antes que lance o game, porque você vai perder todos esses recursos de destaque para os 20 sumos e também aqui no próprio site você poderá pegar um eco até 5 estrelas. E não esqueça que caso você faça esse evento também, de resgatar recompensas, se você não resgatar, você não pegará as recompensas, os eco são equipamentos aqui, é literalmente aí os equipamentos que a gente tem para melhorar os atributos, para quem não sabe, a gente poderá pegar aí de classificações de 1 a 5 estrelas também, beleza? É aleatório, então faça aí as suas resgates, entre aí no site do Whiffering Waves para participar dos dois eventos de pré-lançamento. Ok, agora já vamos para a minha colinha aqui, para eu apresentar para vocês quais são as outras dicas. Para começar, a segunda dica para vocês, ruxar até liberar estamina e diárias. No início do game a gente vai ter o tutorial, ele é um pouquinho moroso, talvez você queira explorar aí o mapa também, só que não fique demorando demais, principalmente se você não chegar até o momento para liberar aí as recompensas diárias. Você pode aí fechar o game, não perder as recompensas do primeiro dia, ou talvez do segundo dia, se você não tiver muito tempo para jogar. Então se você quer otimizar as suas recompensas, ruxa no início do game, não estou querendo ruxar de esquipar toda a história, eu acho que isso aí é o mais importante, mas para quem quiser otimizar as recompensas do game, então pelo menos assim, ah, eu vou jogar no momento até liberar as recompensas diárias, esse aí é o ideal, beleza? Porque, ainda mais que o jogo vai chegar de madrugada, talvez, talvez até eu não ruxe no primeiro dia. Mas saiba que a gente tem esse sistema de recompensas diárias, e o interessante é, ah, eu posso ruxar no início e depois eu só faço as diárias, saca? Só para eu não ficar perdendo as recompensas, para eu não perder aí os personagens limitados e por aí vai, ok? Então esse aí é o único momento que eu acho que vale mais a pena ruxar no início é até liberar as diárias. Vai ter outros momentos, mas a gente já vai falar já já. E indo para o terceiro item aqui, tem boss semanal. O jogo já vai lançar de quarta para quinta-feira, eu acredito que o boss semanal deba resetar aí de domingo para segunda. Então, ah, no caso, você vai jogar o game, não precisa ruxar, mas tenha noção que em algum momento poderá liberar o boss semanal, e você tem que completar ele até domingo, porque se você não completar ele até domingo, você vai perder uma semana de farm. E no início do game, a gente vai ter muitos personagens para nós querermos upar. No início do game, fazer esse rush é essencial para você agilizar a sua evolução do game mais rápido. Não que isso seja prioridade para a maioria de vocês, mas saiba que vai ter muitos jogadores que vão ter esse lance de prioridade de otimizar os recursos da sua conta, e eles vão ruxar pelo menos até fazer o boss semanal. Então fique ciente que se liberar, já faça aí o boss semanal, beleza? A quarta aqui, focar em level de união, desbloqueia o level de união, é o level da sua conta, ele vai servir para desbloquear novos conteúdos e melhorar o seu drop de equipamentos também. Então o level de união, você vai ganhando fazendo missões, fazendo diárias e por aí vai. Então às vezes você está querendo ficar farmando no mapa e tal, fazer aquela exploração, só que às vezes você vai estar num mundo muito mais fraquinho, seus drops vão ser mais fraquinhos, às vezes é mais interessante você focar no modo história, no que vai dar XP de união, ou seja, XP de conta, para você liberar novos modos também, obviamente, e melhorar o seu drop. Então para que você vai querer farmar XP nível 10, você pode daqui a pouco farmar XP nível 20, porque faz de conta que eu liberei o nível de união sexta-feira, beleza? Então vamos lá, sábado, no fim de semana, sábado e domingo, eu tenho o nível de união lá, meu level 20. Então se eu estou jogando mais tranquilo e fazendo a minha diária de quinta a domingo e não cheguei no level 20, eu vou ter um drop inferior. Então para quem, novamente, quer otimizar os recursos, foque nas missões principais, nas missões ou eventos que vai dar XP de união ou XP de conta, para que você melhore o nível de união da sua conta também, beleza? Então no início do game, esse lance de ficar explorando o mapa, como vocês podem ver, pode ser prejudicial, não estou querendo dizer também que se você acha gostoso explorar mapa, está tudo bem, né? Você, aqui no nosso Wifering Wave, a gente não estará competindo com outros jogadores, nós não estamos competindo quem será mais forte, que até mesmo eu possivelmente não devo ficar farmando mapinha todo dia, meus equipamentos possivelmente devem ser flopados. Mas o lance é que se você quer otimizar os recursos, como é um dos focos desse vídeo, e eu estou nos primeiros tópicos, então esses daqui, essa aí é uma dica para vocês, tá ok? Outro item aqui que eu coloquei, a dica número 5, não invista em vários heróis, centralize a melhor build. O que que acontece? Para não centralizar aqui em vários heróis. Os heróis, a gente vai focar em 3, beleza? É literalmente 3 heróis. A gente vai receber aí 6 personagens de graça, fora que a gente vai conseguindo sumos, então possivelmente você vai ter uns 8, ou até mais uns 10, 12 aí, personagens do game, sem contar tirando já os 5 estrelas também. Você vai, o qual que você gostará? 3, 4, assim, e pronto. Você monta lá as suas equipes, porque ao invés de você ficar procurando equipamentos para deixar 6 mais ou menos, você pode melhorar os seus equipamentos para deixar 3 top. E muito do conteúdo é mais fácil você ter força do que ter variedade, porque você só vai jogar com 3 personagens. Então foca principalmente no seu DPS principal, deixa ele bem buildado e tal, com os equipamentos que você tiver, as armas que você tiver mais da hora. A gente já vai falar em buildar equipamento aqui também. Fica com calma, não é para você gastar seu XP em equipamento não, que seria nos Ecos. Vamos com calma aí. Mas você vai focar principalmente em 1, se os outros forem apenas suporte, por exemplo, se você decidir. E aí você fica em 3 e vai fazendo todo o progresso do jogo com esses 3 de preferência. Eu coloquei aqui para vocês que em algum momento vai ter o conteúdo do endgame, que a gente vai ter 9, vai ter que fazer 3 equipes, vamos ter 9 heróis. Mas esse é o conteúdo do endgame. Talvez você vai demorar alguns dias para desbloquear. No início do game, foca aí em 3 até você desbloquear isso daqui. E quando você desbloquear, aí você pensa no seu segundo equipe e na sua terceira equipe, ok? Falando em equipe, então vamos aqui para a sexta dica, que é, no caso, invista com sinergia de personagens. Por exemplo, ah, eu vou bufar uma personagem que vai bufar personagens de ataque elétrico. E aí os outros seus dois personagens é de dano de gelo. Ah, mas eu gostei mais dos personagens de dano de gelo. Ah, tudo bem, mas não tem sinergia. A sinergia é a otimização da sua equipe para você facilitar o conteúdo e otimizar o tempo de conclusões de conteúdo, principalmente conteúdos que exigem tempo. Então você pode sim passar nessa equipe que tem o buff de raio, mas você usa de peça de gelo, você concluiria lá em 3 minutos. Mas se todo mundo fosse de raio, talvez você poderia concluir em 1 minuto e meio. Saca, e receber mais recompensas? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então tenha sinergia. Ah, eu vou usar um personagem que bufa ataque básico, que agora eu não me recordo se tem. Mas aí eu não uso personagens que tem um ataque básico ou ataque reforçado. Saca? Então tenha sinergia. Olha a descrição das habilidades dos personagens antes de você montar aí a sua primeira equipe. Tá ok? Desde que imediante você goste aí do leque de opções que você curtiu. Mas aqui eu estou falando em questão de sinergia de build. Vai ter personagens que ficam muito mais interessantes que com outros personagens. Saca? Isso daí é a sinergia. Faz sentido eles estarem juntos. Ok? Isso aí é mais se você pesquisar sobre vídeos de equipe também. Você vai ter, possivelmente eu devo trazer algum conteúdo desta vibe, mas eu vou testar para trazer para vocês primeiro. Eu tenho, sim, ideia para 30 vídeos, mas eu não vou conseguir postar 30 vídeos em uma semana. Vai ser um por dia. Mas eu vou postar aí, possivelmente, review de personagem. Vai ser prioridade aqui no canal. Eventos e notícias. Mas review de personagem já vai rolar assim que sair. Então vamos para a sétima dica aqui também. Não compre sumo permanente. Moedas de sumo, você só vai comprar com sumo limitado, beleza? No caso aqui, o sumo comum, que aqui tem... Ah, esqueci qual que é azul, né? A outra aqui não me recorda a cor. Mas tem coisa diferente. O que que acontece? O jogo, ele tem dois sumos. Tem o sumo do banner permanente, a gente tem os cinco personagens de strap, e o do banner limitado. A gente vai comprar lá na lojinha, de forma free to play, ou até mesmo pay to win, somente o sumo do banner, acho que é dourado, tá? Acho que se eu não me engano aqui vai ser dourado, o do banner limitado, que são os personagens quebrados, são os personagens que você vai querer, que eles são os personagens que vão ser melhor do que a maioria dos personagens aí que a gente vai ter gratuitamente, ok? O que que acontece? No banner inicial, a gente vai ter, ah, vai ter 40 sumos lá, falta só mais cinco pra eu pegar o próximo cinco estrelas. Cara, não gaste. É a minha dica. Você vai conseguir esses cinco sumos de forma free to play. Pode demorar? Talvez você vai ter que subir level pra pegar esses sumos gratuitos que a gente vai receber. Talvez a gente vai receber em algum evento? Sim, mas não gaste sumo, suas moedas do game, suas jagues, cristais, astrix, né, que chamam em sumo permanente. Somente em sumo limitado. Se tem, tá faltando X para você pegar do banner permanente uns cinco estrelas, deixa. Em algum momento vai vir evento, alguma recompensa que você vai pegar o sumo permanente, aí você gasta no banner permanente. Beleza? Não flop aí a sua conta com cinco estrelas trap. Vamos bombar a conta com cinco estrelas limitado, que até mesmo a gente querer pegar o cinco estrelas limitado, ainda vem os trap, né? Então, em algum momento, você vai ter aí, talvez, a coleção inteira dos cinco traps, tá ok? A dica número oito aqui, reaproveitar a mesma arma. Qual que são as vantagens de reaproveitar a mesma arma? Menos arma para investir, que você gasta XP, né? Então, ao invés de você melhorar um personagem, você vai melhorar uma arma. Então, arma também é custoso, principalmente no início do game. Então, ao invés de eu usar uma arma para cada personagem, caso tenha algum personagem que utilize a mesma arma, já que é como se fosse classes as armas aqui, você pode, caso utilize, né? Já até embolei aqui, galera. Caso você utilize a mesma arma em um personagem e em outro, você pode tirar de um e colocar em outro. Isso no início do game, obviamente, quando você tem três, é mais difícil. Mas lembra do conteúdo de nove equipes, quando você estiver montando a sua segunda equipe, a sua terceira equipe. Então, se tiver personagens que utilizam a mesma arma, você desequipa de um, coloca em outro, e aí você não vai ter que gastar dias farmando XP para outra arma, ainda mais se for uma arma da hora, né? Você pegou uma arma da hora, então, às vezes, ela pode ser boa para dois personagens, por exemplo. Isso é muito bom. Então, fica ligado nessa parte de reaproveitar armas em personagens que utilizam a mesma arma. Não estou orientando vocês, ah, eu só vou focar em personagens de espada longa, por exemplo. Não, tem aquele lance de gameplay que você tem que curtir também. Mas, caso você upor dois personagens de espada, você poderá utilizar, principalmente, se eles estão sendo utilizados em equipes diferentes também. Sacou? No início, a gente tem bem menos personagens, mas com a evolução do game, a gente vai ter mais personagens, poderemos aproveitar isso, principalmente, quando a gente pegar as armas cinco estrelas também. E indo aqui para a dica número 10, não upe eco, raridade baixa. Por quê? O que que rola aqui dos ecos? Os ecos, eles, no início do game, a gente vai pegar eles, uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Então, eles são os equipamentos, como eu já disse para vocês. Além deles ser o nosso sumo, ele também é o nosso equipamento. Só que, você só vai focar, no início, em fechar o set. Vai dar equipas, x ecos, e aí, ativa x bônus no meu personagem. Você não vai upar o atributo, porque equipamentos de um, duas, três estrelas, você não vai querer upar, porque você até pode, só que você vai jogar fora, porque vai ser tão ruim, daqui a pouco, que não vai rolar. Então, você tem que mesmo, é pegar as raridades douradas, e as raridades douradas, de preferência, que você, aí sim, vai formar. E até mesmo as raridades douradas, em algum momento, a gente vai jogar fora, porque, às vezes, a gente upou, porque precisava, mas porque era uma, era raridade cinco estrelas, mas era um equipamento ruim, era um eco ruim. Mas, até a gente começar, a deletar os ecos cinco estrelas, vai demorar um bom tempo. Agora, eco um, dois, três estrelas, ó, vai ser rapidinho. Então, não gaste, seu XP em ecos baixo, ou, se você, possível, não gastar XP em nenhum, até você começar a dropar os seus, de raridade dourada, né, que são os sigo estrelas, deixa o seu XP lá guardado. Dropou, aí, vai dar um bônus bem melhor, a raridade dourada, vai ter muito mais sub-atributo, vai deixar seu personagem muito mais forte, e mesmo que seja um equipamento ruim, vai demorar, porque até você começar a farmar, equipamento, né, os ecos, vai demorar também. Então, você vai poder aproveitar um bom tempo esse equipamento mesmo, que ele seja flopado. Ele vai ficar muito acima da média, com aquele tanto de raridade ruim, que você vai ter. Enquanto isso, você vai ter a tarefa de Ash, caçador pokémon. Você vai ficar colecionando seus ecos, você vai ter uma, a famosa Pokédex, né, que a galera comenta aí, que você vai colecionando os ecos. Quanto mais ecos diferente, que você colecionar, mais rápido, você vai upar a raridade, o drop, né, dos seus ecos, para você conseguir mais 5 estrelas também. Então, foque primeiro, em colecionar ecos. E depois que você começar a upar 5 estrelas, é o que eu vou fazer pelo menos, você aí gasta seu XP em equipamentos. E para quem joga jogo gasta, sabe que equipamento é o inferno. Você nunca consegue o equipamento que você quer. É os ecos aqui do nosso Riffering Waves. E por isso, é a última coisa que eu recomendo você upar no personagem. Upa XP, level, né, upa habilidade, acende o level do personagem. Você vai ter um tanto de coisa para fazer no personagem, que aí você fica gastando sua estamina diária para ficar farmando eco, e aí jogar fora ainda, você está perdendo algo fixo, que é personagem, saca? Pode não ser fixo se o personagem você desistir dele, né? Mas é muito mais difícil você desistir de um personagem do que de um eco, saca? Então, seria isso. Ainda mais no início do game, que você precisa de ter 9 personagens no endgame. Mas enfim, e para a dica final, escolha com sabedoria quem que você vai pegar no gacha. O que que acontece? A gente já tem aqui praticamente esses são os 4 personagens, da 1.0 e da 1.1 também. E assim, eles devem seguir a mesma lógica da Royal Vest, e pegando a lógica da Royal Vest, possivelmente a gente deve ter, assim, suando 1 5 estrelas por atualização. Né? E sendo que vem 2 personagens por atualização. Então, você pode ainda flopar e perder ainda 1 5 estrelas novo, por ser 1 5 estrelas trap, não 1 5 estrelas do banner permanente. Então, fica ligado, porque a situação de você ter dessas 4 personagens aqui, 1 ou 2, é muito alta. é muito alta. Então, pesquise com sabedoria, é o maior hype dos jogadores, são os personagens limitados, mas fica uma outra dica, não fique apenas achando que o jogo é legal, se você é free to play, se você for pet 1, você tem todos. O que o dinheiro pagar, você pode ter, o que você tiver condições de pagar. mas se você for free to play, não fique focado, ah, eu só vou achar legal, se eu pegar tal personagem, tal personagem, não. O jogo tem que ser legal com o que você tem, montar as equipes, com o que você tem, principalmente os 4 estrelas, principalmente os trap, os banner limitado, é muito mais complexo pegar, porque a gente tem essa mecânica, dos 50 a 50, é quase certo que você vai ter, a média de 1 terço, a cada 3 personagens, você pegará 1 de 3 personagens, de forma free to play, se eles pegarem da forma da Royal Versa, se você for sortudo, que sempre pega o limitado no 50 a 50, tem alguma coisa errada, porque 50 a 50, não é isso, você pega um, flapou o outro para pegar um, então seria mais ou menos isso, então fica ligado, é legal pegar os personagens em 5 estrelas, é, mas, você só sabe que você vai pegar eles, enquanto você está no garantido, aí sim, você sabe que ele estará na sua conta, inclusive eu pretendo fazer duas contas, porque eu sou free to play, jogarei de forma free to play, possivelmente, e vou tentar sempre, tentar pegar um ou outro, mas eu já faço isso no Rockstar Rail, e não consigo pegar todos os personagens, quando chega, perde duas vezes, 50 a 50, é o fim, é o fim, então fica ligado, nisso daí também, se você quer fazer muita questão, de um personagem, como eu disse para vocês, é um 5 estrelas para atualização, então, aqui, a gente tem dois 5 estrelas, 1.0 e 1.1, e a gente tem, no caso, o 50 a 50, ainda para nos infernizar, então, essas aí foram, 10 dicas, para vocês, não floparem, no início do game, não se iludirem, também, com o gacha, que é o que mais, chama a atenção aí, no nosso game, também, mas, infelizmente, ele é uma mecânica, gacha, então, é questão de sorte, pode ser bom, para alguns jogadores, pode não ser bom, para outros jogadores, mas, tem que se divertir, com o que você tem, com os desafios, que o jogo, vai te dar também, uma coisa, que a gente sabe, que os personagens, 5 estrelas limitados, eles são facilitadores, de gameplay, mas, nem sempre, facilitar a gameplay, é tão legal, às vezes, é muito mais interessante, que você pegar, aquele personagem, que ninguém liga, e passar, do que você pegar, um personagem, roubadão, e passar, e falar assim, nossa, eu zerei, o endgame, com o Dian, quero ver, zerar o endgame, com, com esse aqui, Liyang, todo mundo, fica tirando ele, né, então, é o oitão, com a Dian Kings, o oitão, passar todos os chefes, com a Verina, saca, então, dá para você criar, desafios, mais difícil, pegar, usando os personagens, que você já tem aí, na sua conta também, mas, é isso galera, então, já dá para explanar, bastante conteúdo, aqui para vocês, se vocês fizerem, muita questão, de algum personagem, não esqueça, que eu já trouxe aqui, o guia de Railroad, também, tá, para vocês, saberem, terem uma noção, de mais ou menos, como é que vai funcionar, e dou algumas dicas, aqui, para vocês também, pegarem o Railroad, com mais facilidade, o personagem que você quer, mas, é isso, talvez o próximo vídeo, aí, seja já, jogando aí o game, vamos ver que horas, que ele vai ser liberado, aqui no Brasil, estão dizendo que vai ser, 11 da noite, vamos ver se vai ser, isso aí mesmo, mas, de qualquer forma, vou ficar o dia inteiro, verificando o seu servidor, abriu, mas, é isso, até o próximo vídeo, valeu, e fui.